Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando um ano de estudo, mais um ano de estudo, no Centro Escrita Bezerra de Menezes. E aqueles que já estudavam, nós vamos ter alegria de rever, mesmo que ter comente, e recebemos de braços abertos, com muita alegria, os que se inscreveram para iniciar os estudos, esses estudos de suma importância, para o esclarecimento, para o nosso crescimento. Nós, do Centro Escrita Bezerra de Menezes, ainda estamos com as atividades online. Dia 21 de março, as exposições da segunda-feira, elas retornarão presencial. Nós gostaríamos de frisar que o estudo, tanto da quarta quanto do sábado, ainda permanecem virtualmente. são decisões, junto com a FEC, e aguardamos as orientações para, a qualquer momento, podermos voltar todas as atividades presencialmente. As exposições, então, de quinta e sábado, permanecem online. E é de suma importância também lembrarmos que esse mês iniciou, então, em 15 de fevereiro, temos uma campanha até o dia 15 de março, da evangelização. Nossas exposições estão voltadas a esse assunto para despertarmos, em especial, aos pais, aos responsáveis, pelas crianças, aos jovens, para que venham, para que estejam dentro da casa espírita, buscando conhecimento, mas principalmente para serem apresentadas a Jesus. Nós precisamos acolher mais as crianças, elas precisam ser apresentadas a Jesus. E nós também estamos muito, muito felizes porque hoje, quem estará conosco, ele já está aqui conosco, e vai fazer a exposição para iniciarmos, então, para darmos abertura a esse ano de estudo, o Fábio Iotti, trabalhador da Casa de Jesus, e é com grata alegria que o convido para já estar conosco, para iniciarmos com uma leitura e depois, em seguida, uma prece. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Muita alegria de receber você de novo, conosco. Sempre muito, muito bom te ouvir. E para não tomar muito tempo, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e Psicografia de Divaldo. Eu vou ler aqui no início e é uma mensagem bem curtinha. Mergulha a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida, não apenas nos educandários, pode-os estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender. Então, vamos iniciar agradecendo profundamente a Deus, nosso Pai. O quanto aprendemos nesse período de pandemia, Iniciamos atividades online, devido ao grande progresso tecnológico que vivemos, mas ainda precisamos caminhar muito depressa em busca do crescimento moral. E é por isso que aqui estamos, não, buscando aprimorar os conhecimentos que ainda são tão pequenos. Buscando a companhia dos amigos bondosos e agradecendo e procurando envolver o nosso expositor em muita esperança, muita alegria. Por ele aqui também se dispor a estar conosco. com a sua permissão, Silvia, iniciamos as atividades de estudo do ano de 2022 no Centro Espírita Desirra de Mendes. Que assim seja. Fábio, agora vou deixar você à vontade e depois retorno no final. Tá bom? Tá bom. Queridos amigos e amigas, boa noite para todos. Em nome da Cláudia, eu cumprimento a cada um dos companheiros que estão conectados conosco agora nesse momento, pelas redes sociais, pelo YouTube, mas igualmente cumprimento aqueles que mais tarde, depois, ou num outro dia, também assistirão a essa reflexão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de todo o coração ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, uma vez que, para mim, falar nessa casa é motivo de profunda alegria. Há 24, 25 anos atrás, eu tive a oportunidade de frequentar esta casa por alguns anos. Eu morava aí pertinho e foi onde eu pude beber nas fontes translúcidas dos fundamentos do Espiritismo dentro desta casa, que certamente, desde o dia da sua fundação até hoje, são resguardados. Então, para mim, dá uma profunda alegria e gratidão à casa por podermos, uma vez mais, estarmos juntos e podermos compartilhar um momento que, sem dúvida nenhuma, é um momento marcante para cada um de nós quando nos referimos ao estudo do Espiritismo. O que equivale dizer o estudo de nós mesmos? Nos estudarmos, conhecermos melhores os nossos desejos, os nossos anseios, tentando observar a realidade que nos cerca de um modo diferente. Também, é sempre importante nós lembrarmos que, conforme nos disse Allan Kardec na Revista Espírita do ano de 1868, uma vez que estamos todos conectados numa mesma onda, num mesmo intuito, seja de moral, de desejos, portanto, uma vontade e um objetivo em comum a ser atingido, é como se estivéssemos reunidos num mesmo local. Allan Kardec diz que estamos envolvidos num laço, o verdadeiro laço da religião, esse laço que une a todos os corações que anseiam e objetivam num mesmo ponto. Então, é como se nós realmente estivéssemos lá naquele salão doutrinário do Bezerra de Menezes, sendo amparados, mas ao mesmo tempo recebendo as bênçãos dos bons espíritos que lá trabalham e dedicam-se a favor de Jesus, mas também nos abraçando e acolhendo as nossas necessidades. O ano passado, nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma reflexão em torno do estudo do espiritismo, onde nós buscamos abranger o assunto em volta do paradigma da ciência espírita, da excelência do método científico apresentado por Allan Kardec na sua época, por volta do ano de 1857 até 1869, que foi o período do qual ele trabalhou junto na codificação, como nós aqui chamamos, para estruturar a ciência espírita, e que foi uma profunda revolução para o pensamento metodológico científico. Então, para aqueles que gostariam de entender um pouco mais a respeito disso, busquem aí na rede social, no canal do Beseu de Menezes, esse vídeo do ano passado, que vale a pena. Mas hoje nós gostaríamos de abordar esse assunto de um modo diferente. Nós gostaríamos de trazer à tona mais num tom reflexivo, já que nós estamos passando um momento difícil da humanidade. Talvez um dos momentos de maior dificuldade da história humana, já que nós temos numa balança o desenvolvimento do intelecto a tal ponto como nunca dantes visto na história humana. E, por outro lado, tantos e quantos convites da providência divina nos mais diversos meios filosóficos, religiosos, mas também nos meios sociais do qual todos nós estamos inseridos e, sobretudo, familiar ao desenvolvimento moral. a estruturação ética da humanidade. A humanidade nunca encontrou-se num patamar semelhante como hoje. Um desenvolvimento que chega a arrepiar os pelos do nosso braço sempre que nós observamos. Mas, ao mesmo tempo, parece que, condensado nesse curto espaço de tempo das últimas décadas, dos últimos cinquenta, talvez, no último século, nesses últimos cem anos, a humanidade vem enfrentando dificuldades de todo já ex, mas, sobretudo, as dificuldades em torno do desenvolvimento moral. É assim que nós estaremos vendo a humanidade hoje, passando por essas dificuldades, a ponto do benfeitor Emmanuel ter dito em uma das suas obras que nós chegaríamos num tempo em que vivenciaríamos aquilo que ele chamou das convulsões do século XX. e, de fato, nós estamos vivendo uma sociedade que convulsiona, que se contorce sobre o próprio chão em que pisa do desenvolvimento, buscando erguer a si próprio. Nesse sentido, nós aqui nos recordamos de uma mensagem do Espírito Lázaro, que está na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 9, chamado Bem-aventurados os Brangos e os Pacíficos. Em um dado momento, Lázaro, que foi aquele companheiro de Jesus e conhecido de Jesus, a qual Jesus o retirou da morte aparente, como nós encontramos nos Evangelhos, esse Espírito Lázaro dá uma das mensagens e Allan Kardec a introduz no Evangelho. Em um dado momento, ele diz o seguinte, que cada ciclo evolutivo da humanidade é representado por uma bandeira. Uma bandeira que ali está apresentando dois nomes. Nomes que se referem, em verdade, a um vício e uma virtude. Vício e virtude referentes a esse período de tempo de desenvolvimento da humanidade. E diz Lázaro que nós estamos vivendo o tempo de um grande desenvolvimento intelectual. Esse desenvolvimento intelectual, ele apresenta como sendo uma das maiores virtudes que nós estamos desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um vício, um vício dos piores que nós podemos imaginar, que é o da indiferença moral. Esse é o dos grandes trabalhos que a humanidade hoje tem para edificar, para dedicar-se, para entregar as suas mãos, para entregar o seu intelecto desenvolvido a tal ponto, para desenvolver a moral. É aquilo que nós encontraremos em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec apresenta aos Espíritos o porquê dessa discrepância entre o desenvolvimento intelectual e moral, e os Espíritos respondem a ele que, em verdade, o desenvolvimento intelectual é sempre aquele que vai à frente, é o vanguardeiro, para que, tendo um melhor discernimento a respeito da realidade, uma melhor observância criteriosa de tudo aquilo que compõe a realidade, permite ao homem utilizar-se da razão, do pensamento, da reflexão, buscar um processo de interiorização e desenvolver a moral. A semelhança daquela mão que estende e puxa. Portanto, o homem que chegou a tal ponto como nós chegamos hoje precisa, sobretudo, puxar o desenvolvimento moral. Quem poderia dizer que o homem não desenvolveu-se? Até poucos anos atrás, por volta dos meados da Segunda Guerra Mundial, o homem sequer imaginaria que um dia ele poderia alcançar os limites do céu. E assim nós encontraremos lá um dos grandes homens, dos grandes soldados que trabalharam para Adolf Hitler, Werner von Braun, desenvolveram um projeto arquitetônico de um foguete para que, aproximadamente no ano de 1941, ele pudesse sobrevoar e ultrapassar ali o limite da linha de Carman, 100 km de altitude, que é o limite aonde encontra-se o espaço e a nossa atmosfera. A partir dali, o céu já não mais seria o limite para o homem. Nós veremos o desenvolvimento aeroespacial, nós veremos as notícias de uma cadela laica a atingir a atmosfera superior a entrar em órbita e depois Yuri Gagarin. Não muito tempo depois, o desenvolvimento da astronomia permitiu que o homem pudesse aprimorar os seus cálculos e levar na Apolo Neil Armstrong a pousar na Lua. e não mais o homem deteve-se. Nós encontraremos hoje um pequeno drone sobrevoando Marte, controlado à distância aqui do planeta Terra, perfurando o solo naquele robô, buscando vida ou indícios de vida. Mas também nós encontraremos sondas que estão muito além dos limites da heliosfera, do nosso sistema solar, já no chamado espaço interestelar, recebendo as informações que impressionam aqueles sensores que foram tecnologicamente estruturados ainda na década de 60 e 70 e enviam ondas eletromagnéticas em direção ao planeta Terra para que nós hoje saibamos como é o espaço interestelar para além da influência da nossa estrela, o nosso Sol que nos nutre. Ao mesmo tempo, somos capazes de averiguar o desenvolvimento da astronomia, o desenvolvimento dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias, das nebulosas, ao observarmos aquilo que foi chamado de o fundo do universo, uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble que agora alguns anos atrás fora feito um recálculo e dito que nós deveremos ter aproximadamente dentro daquilo que nós conhecemos do universo, o chamado universo conhecido, visível de alguma maneira, aproximadamente um quintilhão de galáxias. Se nós fizermos um cálculo rápido, nós compreenderemos que para nós contarmos do número um ao número um quintilhão, nós demoraríamos 32 bilhões de anos ininterruptos para contar até o número um quintilhão. Precisaríamos mais do dobro da existência do universo conhecido, o chamado Big Bang, para chegarmos ao término de tal contagem. O homem que compreende tudo isto, desenvolveu o intelecto a tal ponto, hoje, discute questões que chegam a ser extravagantes e paradoxais, como, por exemplo, o aborto. O aborto quando o feto atinge seis meses de idade, um assassinato, que nunca é dito na propaganda que é feito o marketing, que é marketeado, que estará sendo feito o prensamento e o esmagamento da caixa crâniana daquele bebê. Mas, através de palavras outras, o convencimento, demonstrando a fragilidade moral que todos nós estamos ainda no planeta Terra, embora o intelecto desenvolvida a tal ponto de desenvolver a vacina em cerca de um ano, um ano e meio. A humanidade apavorada com a pandemia, mas, agora, em segundo plano, secundário, porque o desenvolvimento intelectual do homem produziu caças, como os caças russo, os sucóis, que custam mais de 50 milhões de dólares, cada um, e que estão sendo abatidos, e que cada um deles, se somássemos um montante financeiro ali aplicado, desde o seu desenvolvimento tecnológico até a sua derrubada no chão e o seu espedaçamento, teríamos, certamente, acabado com a fome na África. O homem, paradoxalmente, desenvolve-se na superfície do planeta. Certamente, Lázaro, com toda razão, nesse estandarte, chama-nos a atenção de que precisamos desenvolver a moral. Nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos observando o resgate de tantos e quantos pensamentos filosóficos, desde a antiguidade, mas até agora, há poucos séculos atrás. De um lado, aqueles pensamentos que nutrem o capitalismo exacerbado, o lucro sobre o lucro, a detenção de poder, a detenção nas mãos de poucos, do comando de cidades, de nações, de continentes e até mesmo de tecnologias para serem entregues às mãos de outros. Por outro lado, veremos também o resgate de pensamentos filosóficos coletivistas, o chamado socialismo, aonde todos aqueles que o proclamam, certamente, na sua grande maioria, são aqueles que ainda mantêm na sua mesa de estar, da sua própria casa, lugares vazios, pratos vazios, aonde poderiam, certamente, acolherem aqueles que necessitam de mantimento, talvez não muito longe da própria casa, que mantêm quartos fechados, escuros, e que poderiam trazer para ali aqueles que não têm teto e que moram a poucos metros da sua casa, debaixo de uma ponte, ou talvez de um poste, sentado sobre um pedaço de papelão, demonstrando para nós que é muito fácil refletir, é muito fácil observar a realidade dentro da cabeça, mas mais difícil é vivenciar essa realidade. E nós estamos observando, além disto, algo estarrecedor. Allan Kardec nos dará notícia na obra A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, ainda no ano de 1868, lá no seu capítulo 18, demonstrando para nós naquela exposição de que chegará um dia aonde os chamados sinais dos tempos apresentados por Jesus, lá no sermão profético de Mateus 24, aconteceria. Essas mudanças sociais, esse enfrentamento e debate de vários tipos de pensamentos filosóficos, aquilo que ele chamou do embate de ideias. Mas, chegará o momento em que nós veremos o índice de suicídio aumentar de maneira alarmante, especialmente entre os jovens. E uma outra mensagem apresentada numa obra Depois da sua morte, que fora chamado na obra Obras Póstumas, Organizada por um amigo de Allan Kardec chamado Pierre Goulemarie, aproximadamente no ano de 1890, ele apresenta ali que a humanidade passaria por um período aonde o suicídio estaria visível a todos de uma maneira estarrecedora, especialmente entre os jovens. Nós estamos falando exatamente desse período pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, aonde o índice de suicídio aumentou alarmante. Nós estamos vendo hoje jovens de 14, 15, 18 anos, se não antes disto, suicidando-se por questões até mesmo perfunctórias da vida, por não saberem lidar com algo que lhe foi dado por negativo, por não saber lidar com determinados tipos de complexos que estão abraçando, como por exemplo, o complexo de inferioridade e tantas outras questões. Nós estamos vendo jovens que estão entrando em relacionamentos, namoram, seis meses, um ano, e por não ter dado certo esse pequeno relacionamento, tendo seus 16, 17 anos de idade, buscam o suicídio, com a justificativa de que não suportam viver sem aquela pessoa, demonstrando a profunda fragilidade emocional, moral, que nós estamos vivenciando hoje. É claro que a perda do sentido de vida é uma das bússolas que nós precisamos reorganizar nesse processo de edificação moral. É assim que nós encontraremos, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração daqueles os piores, Auschwitz e Dachau, aonde ali fora estatisticamente apresentado que o índice de suicídio entre aqueles que estavam sofrendo o holocausto e que estavam presos dentro dos campos de concentração era muitíssimo inferior ao índice de suicídio que apresentava na Europa alguns anos depois, em países ricos, países altamente desenvolvidos, demonstrando certamente para nós que esta perda do sentido de vida nesse processo experiencial que todos nós estamos vivendo de sofrimento e de dificuldades para conquistas está sendo um dos maiores trabalhos que estamos sendo convocados todos, especialmente nós espíritas, a desempenharmos. Esse sentido de vida que uma vez retirado, deixado de lado, quando debate-se de frente com o sofrimento o desespero é sempre o caminho e quantos desesperados nós encontramos pela vida quantas vezes nós beiramos o desespero porque perdemos aquele sentido maior da vida quando nós olhamos para a nossa própria história para nós mesmos quantas vezes nós tivemos saudade de nós quantas vezes nós tivemos saudade daquilo que nós éramos e hoje não sabemos o que nós somos determinadas experiências aconteceram o solo de onde nossos pés estavam pisando foi como que uma areia que escorreu pelas nossas mãos e aí então ficamos instáveis até o ponto de quase perdermos o sentido de vida e nesse momento fomos quase que envolvidos por um desespero esse desespero por não saber para onde olhar para como resgatar a si próprio para a vida é claro é claro que nós estamos passando por momentos de dificuldade e nesse sentido a humanidade sempre passou por períodos difíceis períodos difíceis sempre convocaram almas de estatura moral elevada para demonstrar para todos como dar o melhor caminho para como dar os melhores passos os passos mais seguros diante daquilo que está sendo vivido assim nos encontraremos tantos e quantos nomes na história humana que apresentaram vários tipos de proposta para termos todos sem qualquer exceção um sentido de vida uma bússola orientadora capaz de sustentar a cada um de nós quando formos acometidos pelo aqueles sofrimentos dos cotidianos as vicissitudes mas também aqueles sofrimentos de maior monta que nos desestabilizam quase que por completo e que se não é por essa bússola orientadora do sentido maior da vida certamente entraremos pelos caminhos difíceis de uma depressão quase que sem volta e possivelmente as portas de um suicídio esse é desenvolvimento da moral sempre foi proposto para a humanidade nós encontraremos as grandes revelações nós encontraremos Moisés apresentando para o homem um Deus único tentando trazê-lo de volta quando ele escolhera no Egito naquela prisão naquele cativeiro os vários deuses que em símbolo para nós significam os muitos deuses que nós adoramos na vida horizontal da matéria aonde nós dedicamos o nosso trabalho do cotidiano muitas vezes para comprar um apartamento uma casa para termos um pouco de comodidade o que é de fato relevante e correto o problema é quando nós sempre olhamos para isso e ficamos apegados a isto dirá Chico Chico Xavier em um dado momento em que se Deus deu o pão para nós o maná divino que caía naquele deserto árido da saída do Egito em direção a Canaã prometida o problema nunca foi a falta do alimento divino foi sempre aquela manteiga que nós passamos em cima do pão aqueles desejos que nós temos sempre acima e colocando sempre em forma de angústias esquecendo as verdadeiras razões pela qual nós estamos aqui assim nós encontraremos Jesus há dois mil anos atrás apresentando-nos um paradigma filosófico completamente diferente do que existia até mesmo no pensamento abstrato grego ali não muito distante da terra de Israel quando falavam de um amor que chegaria ao máximo ao amor de amigo aonde nesse amor de amizade teria um certo tipo de confiança diferente daquele amor entre o relacionamento homem e mulher aonde envolve um certo desejo carnal até ali ficou estagnado o pensamento grego e Jesus apresenta um outro tipo de amor revolucionando o pensamento filosófico um amor pelo inimigo o amor por aquele que te fere o amor por você mesmo porque se tem alguém que fere sobretudo o nosso peito somos nós o perdão a misericórdia a benevolência a indulgência vem revolucionar esse pensamento mas é claro que todo esse desenvolvimento foi necessário para que chegássemos até o período daquilo que nós conhecemos por idade média aonde o desenvolvimento religioso desagou no dogmatismo na imposição o poder nas mãos de algum impondo condutas regras severamente observadas para que todos que pudessem segundo eles serem salvos por Deus deveriam seguir a risca tais ou quais segmentos assim nós veremos o desenvolvimento do pensamento humano a chegar no iluminismo depois que o homem fez aquilo que foi chamado da revolução científica como que a racionalidade saindo do seio da filosofia e agora a filosofia presa mesclada no dogmatismo religioso também precisava libertar-se e ficando apenas aquele momento de intersecção entre as religiões e o pensamento filosófico que é a moral chegaremos à época de Allan Kardec justamente nesse caldeirão efervescente aonde a religião estava em pauta nesse processo impositivo mas ao mesmo tempo o desenvolvimento da razão que estava desaguando no excesso no excesso do empirismo aonde nós conheceremos ali pouco tempo antes de Allan Kardec o positivismo de Augusto Comte apresentando que a humanidade seria dividida em três períodos o período anterior que era aquele período onde o homem observava determinados fenômenos à sua volta chamados sobrenaturais e os delegavam a deuses a seres metafísicos e sobrenaturais mas esse tempo já passou segundo ele estaríamos no período chamado metafísico aonde seria através de explicações puramente filosóficas a resposta para aquilo que antes era chamado de sobrenatural o sobrenatural o Deus e os espíritos que eram cogitados já por outros pensadores seria relegado ao esquecimento ao ridículo e não mais cogitado esse período metafísico que seria tudo explicado por aquilo que pode ser visto daquilo que pode ser analisado mas segundo Augusto Comte estávamos prestes a dar um passo e entrarmos no período da humanidade chamado período positivista esse período positivista esta era positivista é onde tudo e absolutamente tudo seria explicado pela visão pela observação da realidade pelo empirismo levado a tal ponto que tudo seria considerado verdadeiro quando o que analisado em laboratório observado mas quando não pudesse ser seria deixado de lado e as perguntas a respeito disto seriam irrelevantes uma vez que no futuro tudo seria respondido por laboratório Allan Kardec estará justamente nesse período desse extremo da averiguação da realidade e por outro lado sendo apresentado fenômenos fenômenos a ele e fenômenos a todos aqueles intelectuais da época não apenas da França da Europa mas do mundo inteiro o sonambulismo o sonambulismo e determinados tipos de manifestações onde pessoas começavam a falar de modo diferente começavam a escrever coisas de um modo diferente mas também a ouvirem pancadas sons unidos vozes aquilo que Allan Kardec chamará no futuro de mediunidade Allan Kardec vai beirar dois extremos esse extremo aonde nós encontraremos o positivismo de Comte e o outro extremo o extremo que foi apresentado por um outro pensador e aqui me permitam um parênteses um homem chamado Friedrich Schleiermacher um alemão que foi um dos pais da hermenêutica aquele que certamente para todos aqueles que estão estudando o evangelho redivivo possivelmente já devem ter se deparado com esse nome Schleiermacher este homem havia proposto ainda na década de 30 do ano 1800 que chegará o momento que nós iremos desenvolver uma ciência da alma a ciência do espírito mas claro claro que ele não estava falando dos seres que transcendem ao corpo uma ciência que seria capaz de estudar o mundo interno da alma os pensamentos as emoções os sentimentos aquilo que desenvolve por exemplo a nossa linguagem aquilo que faz com que tenhamos desejos vontades os estados internos que não são ocupações das ciências empíricas uma vez uma vez que é impossível sair de si próprio para analisar determinados pensamentos uma vez que estamos inseridos dentro de um próprio pensamento uma ciência da alma Allan Kardec apresentar-se-á o seu desenvolvimento dentro desses dois extremos justamente na mediunidade e no sonambulismo o sonambulismo que apresentava realmente esse estado interno da alma boca afora e a mediunidade falando a respeito de algo extravagante e desconhecido para os homens Allan Kardec que passem a estudar essa realidade para apresentar para todos nós algo que seria no futuro uma ciência a ciência espírita uma ciência que irá estudar agora o ser humano não mais como um ser de um corpo biológico mas estudará a alma de um modo mais amplo de um modo aonde ela transcende ao próprio corpo da qual ela está inserida uma ciência que não terá limites entre a morte e a vida demonstrando que o ser moral sobrevive e que o mundo do qual está inserido é apenas consequência da atuação desses mesmos seres Allan Kardec vai apresentar a ciência do espiritismo justamente pautada nesse íntere nessas regras nessa lei que vai se estabelecer a movimentação da alma entre o mundo dos encarnados disse ele para o mundo espírita o mundo espiritual como nos apresenta na obra O Livro dos Espíritos através de um método chamado científico um método empírico de observação uma observação sistemática desses fenômenos para que através deles pudesse apresentar leis aquilo que no espiritismo ficou chamado de as leis morais as leis que regem e demonstram para nós essa movimentação entre os dois mundos e a influência entre o mundo sobre o outro o material sobre o espiritual e o espiritual sobre o material e sobre tudo isto a presença de Deus de um pai criador aquele que é soberanamente justo e bom e que através da sua lei de justiça demonstra para todos nós de que se nós estamos sofrendo se estamos passando por dificuldades que se estamos desenvolvendo o intelecto a tal ponto é porque foi pelo nosso livre arbítrio e que sobretudo precisaremos por nós mesmos desenvolver a moral pelo nosso trabalho assim Allan Kardec apresentará o espiritismo pautado em determinados pontos ou melhor dizendo em determinadas colunas de alicerces fundamentais que estão apresentados lá na introdução para o estudo do espiritismo na obra O Livro dos Espíritos o que é um fato bastante curioso Allan Kardec coloca duas introduções no Livro dos Espíritos essa obra que é chamada a obra que resguarda nela todo o espiritismo toda a ciência espírita está nela a ontologia do espiritismo está nela e ele apresenta duas introduções a primeira para o estudo do espiritismo e a segunda a qual ele chamou de prolegômenos nessa primeira introdução para o estudo do espiritismo ele vai elencar em itens tudo aquilo que fundamenta a ciência espírita que forma o escopo de estudo do espiritismo um escopo muito bem estruturado capaz de responder as suas próprias questões internamente sem que desenvolvimentos científicos ulteriores e exteriores a esse escopo viessem a explicar aquilo que faz parte do escopo do espiritismo o espiritismo é uma ciência muito bem fundamentada que responde as suas próprias questões questões essas a respeito desses fenômenos extraordinários que estão à nossa volta e que respondem questões básicas sobre a nossa vida por exemplo por que eu existo o que eu desejo tem fundamento o que eu fiz da minha vida será que foi certo foi errado será que eu sou um ser que para desenvolver se precisa aprender a considerar o próximo como semelhante como meu irmão ou será que eu não preciso de onde eu vim por que eu existo por que eu sofro por que esta dor me acomete a tal ponto de eu quase não suportá-la o que é de diferente na minha vida de diferente da vida dos outros aonde eu vejo facilidades à minha volta pessoas que não tem dificuldade alguma sejam elas financeiras ou até mesmo dificuldades referentes áreas de sentimento pessoas muito bem casadas famílias bem estruturadas e a mim só acometido por problemáticas diferente daqueles que estão à minha volta por qual razão por qual razão aonde a natureza à minha volta é perfeita e nós observamos uma natureza perfeita naquela pequena semente de uma árvore que desenvolve-se germina dá flores fica um arbusto abundante para depois apresentar frutos e volver ao ciclo um ciclo perfeito por que que nessa natureza perfeita à minha volta eu olho para a minha vida e sou capaz de enxergar apenas imperfeições imperfeições morais imperfeições morais a tal ponto de querer assassinar um bebê no ventre por qual razão além destas Allan Kardec irá abordar muitas outras questões como por exemplo a desigualdade em relação à justiça aparente aos olhos humanos por que que pessoas sofrem como que uma justiça divina aos nossos olhos que não está correta por que aquele ser desgraçado que sofre tanto já não tem mantimento suficiente na própria casa ainda passa por dificuldades maiores que justiça divina é esta mas também vai falar a respeito das mortes prematuras das crianças dos bebês que desde o nascimento sofrem de câncer e de problemáticas outras vai falar também a respeito da guerra desse combate desse duelo entre duas nações que formam dois grandes agrupamentos de nações que confrontam-se umas às outras falando a respeito do ego do egoísmo dessa necessidade de poder que é um paradoxo ao desenvolvimento moral então o espiritismo segundo Allan Kardec vai nos apresentar respostas plausíveis para tudo isto e nesta introdução de O Livro dos Espíritos no item 6 se não me falha a memória ele vai elencar vários e vários itens que são os princípios fundamentais da ciência espírita a qual nós poderemos citar aqui rapidamente em cinco itens cinco itens breves e que respondem questões do porquê nós estamos hoje buscando na Casa Espírita Bezerra de Menezes estudar o espiritismo porque a nossa bússola orientadora está nos requerendo por dentro dar um passo adiante daquilo que nós trouxemos da vida e lidamos com a própria vida até hoje o primeiro pilar que Allan Kardec vai nos dizer é a existência de Deus a existência de um pai de um ser soberanamente justo e bom alguém que não pode ser como nós mas que está muito além de nós e que é incompreensível para a nossa mente uma vez que quando se propõe ser Deus ele está sobre tudo e é muito mais amplo do que aquilo que o nosso calibre mental é capaz de averiguar e nós encontraremos hoje determinadas pessoas fazendo movimentos na área do pensamento contemporâneo exigindo dos religiosos e até mesmo de nós espíritas que Deus seja provado cientificamente os mesmos pensadores que estão levando os nossos jovens que estão com determinadas dificuldades em experienciar a si próprios para com a realidade ao desencanto em falas belas em estruturas de exposições de um intelecto muito bem desenvolvido com falas concatenadas falando a respeito de espiritualidade em tese mas que na verdade no bojo da fala desses pensadores está o materialismo poeril o niilismo o nadaísmo de Jean Pulsatre por exemplo que faz com que incute na cabeça dos jovens e até mesmo dos adultos que não são bons de reflexão sobre si próprios sobre a própria vida de que deveremos suportar a falta de um sentido de vida com heroísmo quando na realidade isso é um migodo que leva o homem ao suicídio falas belas estruturando e pedindo e exigindo que Deus seja provado cientificamente não muito diferente do que Friedrich Nietzsche na sua filosofia nilista materialista disse no começo do século passado de que Deus morreu é claro que jamais poderemos provar Deus cientificamente uma vez que para provar Deus cientificamente é necessário que ele possa ser analisado empiricamente pela nossa visão pelos nossos métodos científicos através dessa análise empírica nós precisamos colocar Deus dentro de uma amarra de um laço enlaçado um teorema Deus provado cientificamente por um teorema um engodo por quê? porque um teorema na realidade é uma visão da realidade mas a realidade sendo apresentada para o homem aonde ele pode vislumbrá-la e analisá-la criteriosamente cada um dos estados que compõem essa realidade para descrever para compreender e por que não para tomar de poder para si e coordenar comandar determinadas fases Deus ao que se propõe um criador absoluto de tudo e que sustentaria a todos e até mesmo essa dita criação não poderia caber dentro de um teorema por uma razão bastante simples ele não poderia caber dentro do calibre mental dos cientistas que o analisariam um paradoxo um paradoxo mas Deus poderá ser provado dirá Allan Kardec e os espíritos por um axioma um axioma porque um axioma é também uma visão da realidade de algo de um fundamento que existe que é logicamente evidente mas ele é fora de análise de critério de observação empírica ele não pode ser estudado cientificamente por exemplo nós encontraríamos a famosa expressão na área da física de que duas retas não se encontram ou que poderiam se encontrar no infinito duas retas paralelas a proposta de Euclides e ninguém tem uma fita métrica que tem o tamanho do infinito para analisar as duas retas paralelas do começo ao fim é um axioma e nesse sentido encontraremos no livro dos espíritos os espíritos dizerem que Deus é como um axioma que nós aplicamos às nossas ciências se há um efeito é porque existe uma causa e Deus e a causalidade porque nós existimos o porquê nós somos seres que temos um intelecto pensamentos que se concatenam tudo parte da existência desta causa então o espiritismo vai fugir de pensamentos outros como por exemplo a proposta de Platão sobre o éter aonde o ser esta alma sairia do corpo depois da morte do corpo e voltaria para o estado do éter aonde se explicaria a realidade através da filosofia do pensamento aonde Deus também não precisaria ser cogitado uma vez que existe essa substância que abrange tudo ou talvez para outros tipos de pensamentos como por exemplo o panteísmo aonde sai de Deus forma uma individualidade e depois da morte retorna esta individualidade a Deus e alguns teóricos panteístas atuais que dizem que não não voltaria a Deus ficaria bipartido esta individualidade e aí mesmo que Deus seria visto pior que o ser humano Deus seria composto por seres que são imorais terríveis aonde perdoa minha metáfora o próprio diabo teria ciúmes é só nós olharmos hoje pais e mães que são capazes de matar um próprio filho certamente isso não seria de Deus então Allan Kardec vai nos apresentar no fundamento da existência de Deus esse pilar inicial aonde tudo sustenta-se desde o desenvolvimento moral ao desenvolvimento intelectual partindo de dois grandes princípios o princípio material e o princípio espiritual nós que não somos matéria somos seres pensantes que temos um atributo o pensamento que nos faz imprimir uma ação sobre a matéria e nessa ação que imprime sobre a matéria dar complexidade desde o princípio material a tudo aquilo que nós conhecemos de matéria visível e tangível o que é um fato bastante curioso se nós perguntarmos hoje aos físico-teóricos se perguntássemos aos químicos se nós olhássemos para o estado quântico da matéria desde a teoria apresentada por Werner Heisenberg o princípio da incerteza não sabem o que é a constituição da matéria mas toda esta movimentação da complexidade da matéria sendo impressa pelo intelecto pelo desenvolvimento do pensamento dos seres espirituais mas Allan Kardec vai apresentar depois de Deus um outro princípio o da imortalidade da alma claro porque seria implausível uma vez que existe o espírito que transcende a vida pós este corpo biológico ficar inerte voltar para Deus ou ter apenas uma vida o que justificaria uma criança nascer com câncer o que justificaria depois de uma vida de dedicação de amor morrer por exemplo num acidente trágico faltando um ou dois dias para talvez se aposentar para talvez casar-se com a pessoa amada onde passou mais de 10 15 anos num relacionamento e morre um dia antes a imortalidade que vem explicar sobre tudo o porquê nós sofremos e o porquê nós precisamos desenvolver a moral hoje de um modo urgente porém não apressado para que não tropecemos no intelectualismo quando na realidade deverá ser o desenvolvimento moral além disto Allan Kardec também vai apresentar um outro pilar o da pluralidade das existências porque se a alma é imortal é preciso que ela viva outras experiências aquilo que é chamado de reencarnação para que uma vez que é feito o plantio das sementes seja feita a colheita dos frutos ou da ausência dos frutos por quem o plantou para que venhamos a desenvolver a nós próprios sobre as nossas próprias experiências seja de outrora seja de agora então a reencarnação demonstrando para nós as explicações plausíveis do porquê nós sofremos e o porquê das guerras de hoje não seriam os grandes líderes arbitrários do passado que voltaram a liderança de nações para que pudessem controlar a si próprios aonde erraram aonde erraram com muitas e muitas almas matando-as de fome perseguindo empalando na ponta do revólver ou da espada levando-as à morte não seria justo que eles voltassem para se erguerem a si próprios e vencerem as más inclinações sobre todas aquelas almas que não souberam coordenar a reencarnação a nos explicar tantas e quantas questões a respeito da realidade que nós estamos vivendo mas também Allan Kardec nos apresentará um outro pilar o da pluralidade dos mundos habitados se nós olhamos para o nosso planeta terra e haveria dito eu no começo mais de um quintilhão de galáxias quantos planetas não poderá haver nesse um quintilhão a pluralidade dos mundos habitados cada esfera guardando um tipo de constituição especial correspondente à sua estrutura física material para que esses espíritos possam ali nessas escolas aprenderem de modo correspondente demonstrando para nós que tudo se encadeia como nós poderemos apresentar no nosso desenvolvimento de espíritos a percepção sobre uma matéria que tem cenciada como é o planeta Júpiter por exemplo o planeta Saturno ou uma estrela incandescente em plasma como é o nosso sol se não vivenciarmos tais experiências e não ficarmos apenas na teoria mas na experiência altamente plausível a proposta da pluralidade dos mundos habitados mas que não para apenas na ideia de esferas ou esferas espirituais de desenvolvimento moral mas nos diversos mundos que nós habitamos dentro de nós próprios o mundo da usura o mundo do ciúme o mundo da mágoa o mundo da raiva o mundo onde deseja desenvolver a benevolência a indulgência a caridade o amor a fraternidade a ver o próximo como um semelhante um irmão vários mundos que podem ser habitados por dentro de nós e que nos respondem a esta tendência que nós temos de quando desencarnarmos sermos levados para onde o nosso coração sempre morou na última encarnação esta pluralidade dos mundos habitados e claro vai finalizar de modo abrangente Allan Kardec apresentando a proposta da comunicabilidade dos espíritos o que é óbvio uma vez que a alma é imortal que pode viver em diversos mundos mas que também ela pode reencarnar voltar à vida é plausível que ela possa se comunicar entrar em comunicação com os chamados vivos e os vivos entrar em comunicação com os chamados mortos esta comunicabilidade que Allan Kardec chamará de dois tipos as ocultas e as ostensivas as ocultas que se dá pelo pensamento aqueles pensamentos que atravessam a nossa mente e que nós não temos noção de onde veio pensamentos completamente diferentes daquilo que nós estávamos pensando às vezes uma saudade imediata que nos acomete de alguém como se nós estivéssemos na presença daquele ser daquele ente querido que desencarnou há décadas atrás ou talvez algumas semanas pensamentos edificantes que sempre nos convoca ao processo de melhora como por exemplo quando fazemos uma prece essas comunicações ocultas que também acontecem nas chamadas influências perniciosas as obsessões e que nos levam através desse alimento mútuo aonde nós nos alimentamos mas nós também somos alimentos para esses espíritos de uma moral desregrada que nos levam a tomarmos determinadas decisões que não são boas decisões que podem ferir a muitos decisões que podem nos levar a um determinado caminho de vida aonde nós estaremos trilhando buracos pedregulhos e a beira de um suicídio a comunicabilidade dos espíritos que se dá de maneira oculta mas que também se dá de maneira ostensiva os chamados médiums que veem que ouvem que escrevem que sentem um aroma que sentem um toque são capazes de vislumbrar uma visão da realidade além do que aquela que é visível à sua volta como se pudessem estar vendo agora o outro lado do planeta a clarividência esse tipo de comunicabilidade dos espíritos que fala para nós que nós não morremos e que tudo aquilo que nós plantamos nós colheremos aqui numa próxima vida mas também no mundo espiritual as penas e os gozos futuros que será a quarta parte de um livro de um livro dos espíritos então é claro queridos amigos que quando nós desejamos estudar o espiritismo é porque nós chegamos a um ponto da nossa vida aonde nós olhamos para a nossa volta e dizemos assim a nossa vida não pode ser apenas de alguém que aprende de alguém que quer desenvolver-se de alguém que quer compreender melhor a realidade que está inserido que quer melhor experienciar materialmente mas alguém também que quer desenvolver-se moralmente mas que não para aí porque quando nós queremos estudar o espiritismo para melhor compreendermos a tudo isto é porque o nosso coração já foi tocado pela necessidade alheia para olharmos para a nossa volta e podermos ser um instrumento melhor para minorar a dor de quem sofre a nossa volta na observação de que através deste trabalho seremos também nós edificados nos melhorando como dirá Santo Agostinho embora tenha alguns que dizem que esta fala não é dele mas que poderíamos dizer que remete a ele de que no essencial nós tenhamos uma unidade mas que naquilo que não é essencial tenhamos uma diversidade para aprendermos para estendermos as mãos mas que sobretudo tenhamos caridade o espiritismo vai nos ensinar isto porque uma vez que nós o desejamos o espiritismo nos dará isto mas é preciso dedicação e esforço no estudo desta doutrina maravilhosa que nos explica os porquês de estarmos passando por tudo isto e aqui eu já vou tecendo o final da reflexão lembrando que a casa espírita Bezerra de Menezes vai apresentar a cada um de vocês o jeito certo de aprender a ciência espírita nós somos livres pura e simplesmente para lermos qualquer tipo de obra nós somos livres para pegarmos todas as obras de Allan Kardec e não são apenas cinco são 23 obras assinadas por Allan Kardec e lemos quaisquer umas delas lermos todas ao mesmo tempo mas a casa espírita vai nos apresentar um jeito certo de estudarmos a ciência espírita porque ninguém estuda aquilo que é apresentado numa universidade estando no primeiro grau colegial é preciso uma ordem uma ordem que faça noção exata a nossa razão porque a força do espiritismo diz Allan Kardec está no resgate que ele faz do lado filosófico e ao bom senso então esse desenvolvimento dos estudos na casa espírita que se inicia desde o básico que nós damos o nome de básico mas que não tem nada de básico uma vez que cutuca todos esses sentimentos que estão dentro do nosso peito então não é básico é necessário para o estado em que nos encontramos agora e depois dele vai desenvolvendo-se encadeando-se através de um estudo sistematizado e do estudo de obras básicas para que nós venhamos a compreender mais e melhor esse encadeamento das obras apresentado por Kardec quando ele próprio disse que deveríamos aprender primeiro o que é o espiritismo temos noção do que é isto para depois compreendermos os princípios fundamentais da ciência espírita o livro dos espíritos e somente depois estudarmos as demais obras para lermos o evangelho de Jesus mas tendo noção e ciência do que é o espiritismo para que não vire um estudo dogmático Allan Kardec nos apresentou ainda a sua época o jeito certo ou metodológico de aprendermos o espiritismo e o Bezerra de Menezes essa casa espírita que sustenta-se nesses pilares translúcidos aonde os princípios fundamentais do espiritismo são apresentados sem nenhum critério de autoridade de quem quer que seja a não ser apresentando-os para todos seja na palestra pública ou nos estudos de um modo que todos tenham dentro da noção que compete a si para compreender da realidade todos os degraus necessários para compreendermos a ciência espírita que sem dúvida nenhuma é um manancial inesgotável de recursos para nós próprios mas para elevarmos a humanidade a um outro patamar o patamar de uma família universal eis a grande tarefa do espiritismo dar material e recurso para que o cristianismo da primeira hora volte a fazer o seu trabalho como nos diz o benfeitor Emmanuel em uma das suas mensagens que está na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo então meus amigos eu desejo a todos que tenhamos um excelente ano de estudos porque seremos por toda a vida estudantes do espiritismo nos aprimorando mas que tenhamos sobretudo vontade para aprendermos e vontade ainda maior para controlarmos os nossos impulsos as nossas paixões inferiores e transferirmos transsubstanciarmos esses sentimentos inferiores em sentimentos superiores a mágoa de antes agora em fraternidade o ciúme de antes agora em indulgência em perdão sobretudo para conosco porque só poderíamos amar ao próximo se nos amarmos e só poderíamos amar a Deus se nós amarmos ao próximo não tem para onde fugir e eu vou encerrar a nossa reflexão me permita lendo um pequeno trecho que está na introdução de O Livro dos Espíritos e tem 13 Allan Kardec diz assim por isso é que dizemos que estes estudos os estudos do espiritismo requerem atenção demorada observação profunda e sobretudo como aliás o exigem todas as ciências humanas continuidade e perseverança anos são precisos para formar-se um médico medíocre e três quartas partes da vida para chegar-se a ser um cientista como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito ninguém pois se iluda o estudo do espiritismo é imenso interessa todas as questões da metafísica e da ordem social e de todo o mundo que se abre diante de nós será de admirar que o efetuá-lo demande tempo muito tempo mesmo tempo queridos amigos é o que não nos falta somos imortais mas que comecemos imediatamente para sermos vistos como discípulos de Jesus e sobretudo como filhos diletos de Deus que uma vez que saíram como pródigos agora retornam e a felicidade do Pai é imensa muito obrigado um beijo no coração de todos eu acho que agradecemos profundamente você Fábio como é bom ouvir como é bom iniciar um um ano com esse estímulo com essa essa tua percepção e isso vai com certeza emocionar a todos aqueles que aqui estavam ouvindo vai estimular cada vez mais que estudamos te agradecemos muito e vamos finalizar com a prece já que você nos trouxe palavras que devem permanecer conosco como reflexão obrigada Pai pela noite de hoje que ela se repita muitas vezes trazendo-nos a esperança trazendo-nos a boa vontade mas acima de tudo a mudança que tanto necessitamos para deixar o homem e ir em busca do homem essa luta anterior como o Fábio citou é grande mas já temos os primeiros passos e desejamos seguir-te Jesus estejamos todos em paz e continuemos nessa trajetória de tanta rejeição e assim seja muito obrigado Fábio eu que agradeço contamos com a sua presença uma boa noite a todos e que semana que vem ou essa semana ainda alguns dias de estudo comecemos então com muita vontade